salve salve quebrada beleza bom rapaziada vamos jogar aqui com nossa da uma travada vou jogar aqui com a g1 caveira azul nossa fomei burra ali gastei a granada à toa eu vou dar uma olhada no zeno sai de misericórdia ai que droga troquei pela clã pela k47 mano não entendi porque eu fiz isso pulei pra cima do zeno e mais que droga bora trava não esses cara tá manjando do parkour cara cê é louco cadê vem vem cadê cadê a galerinha cadê o falco galerinha não já já tá no falco a nossa já tá nas seis cara a nossa foto mais sete tá na sete agora né falta mais seis tradicional pulo errado que eu dei tradicional teclado bom né esse teclado meu é da reis o melhor que tem da região de 30 e pouco reais 35 não ali não minto devido de 25 na época o mais caro da reis de 25 reais é interessante que ela tem um modo rajada bolado a adair em 3 em 3 modo rajada é maneiro legal g11 caveira azul é isso mesmo e podia dar ela permanente né um gp no mercado de gp o cara não sei porque o pessoal só joga vilarejo vilarejo resort o mapa bom o pessoal não joga escavação eita dobo e o modo rajada já começou a palhaçada do zeno o modo rajada não o engraçado desse modo rajada que não dá direto ligado idade é tipo que tem um intervalo de um segundo a rajada não me põe por favor cara eita virei falco a mentira cara para olha quanto continue do cara 1400 tentar subir nesse prédio é um meio difícil nossa não sei por que como eu fico empolgado com alguma coisa o dedo começa a suar começa da tilt no teclado não sei como cara quando é o teclado é o mouse só sai só sai só corre aqui você tem que dar uma de vida louca tem que manjar do parkour tem que fazer um pouco de tudo nesse jogo corre maldito ai que merda olha o lixeiro pegou minha arma eu vou lá e pego a sua que eu sou mais lixeiro que você filha da mãe né o helicóptero jogou a caixa em cima de AK que eu lembro AK não é M M não é AK G1 caveira que eu lembro trava não cara trava não a a tome ele não apertou é trouxa o cara deu molinho já tá na 9 tá quase acabando round 9 vai mano sobe logo e aí pô difícil e aí oi sai de engraçado sem mãe além do cara vira perto de mim oi toma um moleque sou do parkour menor respeito olha como é que eu sou bravo uuuh se deu um olhé legal nos caras que ela ficou doido e aí será qual o alcance dela chegar lá cara essa 12 aqui é ruim nice granada nossa não sei porque eu recarreguei a arma e aí oi 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 também que eu deu o tempo de apertar o e oi 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 sem vergonha maldito aí tirei um caindo do cara 1 2 sobe eita aí sim 2 1 sai fora daqui tem um mutantão ali bolado ali em cima sai rapaziada vai pra trás o pessoal fica travando uma vez que pular pra trás valeu pelo flash cara acho que eu não botei o óculos de anti flash com certeza não botei porque não diminuiu a a cegueira do flash né nada mal hein larga o prego nele larga o aço não me dê ordem a lá de graçada precisando recarregar as armas o cara pegou a munição da caixa que caiu ali do e aí o cara é interessante que o barulhinho dessa arma é bolada o cara é interessante que o barulhinho dessa arma é bolada ai bolada essa cris cris ares né cris ares bolada vou tentar trazer um vídeo de cris na próxima caraca maneiro essa cris cara o visual dela bolada ai mata mata o cara é cris e crisinha bolada filho a sete segundos seis cinco a hora da tempo de gastar a bala toda a gente sobeu 43 de bala sai mano trava não sai tio san pô assim não dá pô pô esse cara tá de brincadeira comigo você só pode tá de brincadeira tio e comigo ah lá mano ah lá mano uuuh agora a gente fez isso aqui cara não sei porquê ah paraba esse cara tá de sacanagem comigo mano morri morri ah deu não morri não morri agora cara tirou meu hp todo esse filha da mãe boa falta mais um round cacete cara os cara doente porra dá ódio cara sei lá o cara trava no bagulho porra mano nossa belo pulo cara nossa pegou geral ali cara dizendo que o geral olha lá mano caramba fui um burro ali me travei na travei na na parede cara meu deus fui muito burro tristeza é mesmo muito eu fico triste mesmo quando eu viro o mutante eu fico muito triste porra o cara fica fica me travando esses malditos filha da mãe rapariga eu sou o Douglas você não é o Douglas 4 4 3 nossa último round cara ah tá de sacanagem com mãe filha da mãe ele me cega com certeza eu tô sem o aquele item do anti flash aquele óculos com certeza com certeza deixa eu ver se consigo subir por aqui com G ah bati na quina da parede que merda cara bora pega ele vai toma toma caraca que pulão cara cê é louco viu o pulão quando ele peguei o cara na distância será que dá pra subir aqui com ela ah dá sim não ah último round já era vai mata ele ah tem dois valeu aí pessoal tchau tchau